E aí meus inscritos, tudo certo, eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha pessoal, eu espero que sim, porque hoje eu tô aqui pra poder fazer pra vocês um vídeo um pouco diferente Que não estava no meu cronograma de vídeos aí da semana e tudo mais Que eu preparei pra vocês e que aconteceu eu acredito que nessa noite, pois eu acordei alguns minutos atrás Inclusive até de pijama aqui gravando esse vídeo pra vocês, olha só Meu cobertorzinho aqui ó, vocês não reparam não tá? Essa é a minha mantinha que eu durmo Mas enfim, eu acabei de entrar aqui no estúdio e me deparei com uma coisa ali no aquário que me deixou muito, muito, muito chateado Eu demorei ainda a cair a ficha pessoal, fiquei procurando, tava até agora ali Mas eu acho que realmente aconteceu e eu não podia deixar de contar isso daqui pra vocês Então eu resolvi logo ligar minha câmera e sair falando e mostrando tudo que eu tenho pra poder mostrar, tá bom? Antes de tudo, em nome de uma grande amiga nossa aqui do canal, a nossa linda e amada Lagosta Azul, a Blue Eu queria pedir pra você deixar um like aqui, pois o like é da cor azul e ela adorava a cor azul Assim como eu também amo a cor azul e eu acredito que vocês também, então deixa um like aí Que a cor azul é tudo de bom e vai ajudar a gente a começar o vídeo daquele jeitão, beleza? Pois é pessoal, hoje eu pude perceber assim o quão o poder das nossas palavras é forte pra caramba, sério Eu não sei se alguma vez já aconteceu isso na sua vida, quando você diz alguma coisa De repente, um pouco depois, aquilo acontece Alguns dias depois eu tô dizendo, né, ou às vezes pode demorar semanas, anos e tudo mais Comigo aconteceu com cerca de mais ou menos uns dois pra três dias Sério, eu achei bizarro que isso aconteceu logo após eu ter falado, sabe? Tipo, agora eu pude ver o poder da palavra, velho Quanto é importante a gente canalizar tudo aquilo que sai da nossa boca, sabe? Porque parece que as coisas acontecem quando a gente joga pro universo Há dois, três dias atrás mais ou menos eu fiz uma live lá no meu canal da Booyah No canal oficial de live stream que eu tô fazendo todos os dias Inclusive já quero convidar você pra poder ir lá se inscrever e me acompanhar diariamente lá jogando vários jogos Eu disse pra minha galera que eu iria fazer uma trollagem com vocês aqui do canal Dizendo que minha lagosta azul tinha sido pega pelo meu peixe jacaré O onofre que vocês conhecem Inclusive, se liga só, tá um peixe boi gigante, gente, sério Esse cara não para de crescer, tá muito grande, olha isso Inclusive tá até aqui, ó, se liga Eu deixei aqui, ó, aqui está o pote em que eu ia brincar com vocês Ia fazer um vídeo zoando vocês aqui no canal Dizendo que a minha lagosta azul, ó, que tá aqui dentro do potinho Havia sido comida pelo meu peixe jacaré Essa então era a ideia da trollagem Mas olha só, isso daqui não é ela de fato Isso daqui é a casca dela, galera Porque ela trocou de pele Eu inclusive gravei pra vocês um take sinistro com o meu celular Um time lapse da hora Dela trocando de pele pra vocês verem como que a cor do azul dela muda A toda vez que ela troca vem um corpo novo Se liga aí Muito doido, né? E beleza, pô, trocou de pele Tá aqui, ó, uma nova lagostinha de estimação Podemos assim dizer, né, de mentira Só a pele dela ali dentro, ó Aqui é a parte de cima, dá até pra tirar Aqui as garras na frente, ó E ela aqui Esse talvez seria o vídeo de hoje que eu iria brincar com vocês Só que tá aí Tô vendo ali um movimentar diferente dos peixes Comendo alguma coisa que não fui eu que coloquei de comida E eu achei muito estranho Nossa, galera Falando 100% sério pra vocês agora Caraca, mano Comeu a minha lagosta, mano Acredito, véi Olha isso aqui Vou os restos ali dela no chão Como assim, véi? Que isso, cara? Que bicho doido, mano Tô com medo, véi Vai comer todo mundo dentro desse aparelho Não tô acreditando, véi Que isso? Por que fez isso, mano? Por que? Por que? É, pessoal Olha isso, cara Sobraram restos aqui da lagosta Ah, acabou de cagar aqui, véi Nossa Esse peixe jacaré tá cagando tudo que ele tem dentro dele agora Acabou de cair uma tora Olha aqui Caraca Olha outra ali na frente Que ele deixou agora há pouco Mais uma, caindo Meu Deus, cara Eu não sabia que esse peixe era assim, não Esse é um verdadeiro monstro Sério O meu melagosta, cara Melagosta azul rara, véi Como eu gostava dela, gente Não acredito, cara Não acredito que isso tá acontecendo Aliás, que aconteceu, né Tanto peixe dentro do aquário Por que ele foi fazer isso? Só os restos dela aqui no chão, véi E eu nem consegui, tipo Registrar esse momento, talvez Pra mostrar pra vocês Ou algo do tipo Bom, mas tanto peixe aqui Agora eu tô um pouco preocupado, hein, véi Esse cara pegar o meu best, ferrou Eu gosto muito dele Adoro ele, gente Mas tô preocupado agora Talvez ele precise de um espaço só pra ele Esse canibal E vocês ainda dizeram pra mim Ah, vírus, coloca os axolotes aí dentro Pra gente ver o que acontece Tô um doido, pessoal Vai virar lanchinho, cara Não tem como nem ferrando É que é bizarro Ele foi o peixe que de longe Foi o que mais cresceu rápido Sério, gente Ele tá muito grande Só quem acompanhou a chegada dele Era desse tamaninho, cara Assim, ó Olha o tamanho que ele tá hoje Sério Agora com uma lagosta dentro dele Eu não sei nem por onde que vai sair Ele não tá conseguindo nem respirar direito Olha lá Tá na superfície ali Toda hora tomando um ventinho Porque, olha Tá osso pra ele Ele tá entalado com as garras dentro É, pessoal Acho que já passou da hora De eu colocar uma câmera aí dentro, véi Preciso deixar uma câmera 24 horas gravando Ou na frente desse aquário Pra tentar registrar alguma coisa Aliás Preciso de uma câmera no estúdio inteiro, né É aqui E aí acontece com tartaruga pulando Saindo fora do lago Peixe comendo lagosta O que mais vai acontecer? O que mais? O que que eu faço? Tá dando a doida nos bichos, véi Daqui a pouco você toca o solote aí também E fica doido Ainda bem que a minha água viva a jelly É calma, tranquila Bem Sorrindo e feliz pra vocês A boquinha, a boquinha, a boquinha Engraçadinho, né, gente? Ainda é muito pequeno esse carinha Mas pelo menos tá vivo Tá se mexendo, né, fio? Deve estar com fome E aí, cara? Beleza? Conte aí no meio das plantas, né? Parece um pokémon, né? Ó lá Lá vem ele com a mãozinha E aí, Axolot? Beleza, pai? Tantaram me matar Como tá essa nova casa aí que você ganhou? Tava ruim Hein? Agora parece que piorou Já me pararam que esse daqui é feliz Olha isso Olha ele dando sorrisinho pra vocês ali Até mexe as orelhinhas tem hora, ó Olha como ele é engraçadinho Felizinho A grande real e verdade, pessoal É que eu nunca sei como que dá uma notícia dessas assim triste pra vocês Eu nunca quero deixar o vídeo num clima chato Num clima ruim A minha intenção é deixar sempre vocês felizes de alguma forma E poxa, tá sendo difícil pra mim Eu tinha um apego muito grande à lagosta Foi um dos meus primeiros peixes do aquário de monstros Então eu adorava a Blue Achava ela linda E ela é uma lagosta rara Não é comum de você encontrar em qualquer aquário uma lagosta azul Mas eu precisava com certeza falar isso pra vocês Também dar esse alerta referente ao que eu disse Sobre o poder das nossas palavras, sabe? Às vezes a gente fica resmungando Reclamando da vida Falando um monte de coisa pra fora Coisa que às vezes pode parecer bobo Mas depois você vai ver essas coisas tipo assim Que foram jogadas por um universo E geralmente voltam Acontecem, véi E tanto de forma positiva Quanto de forma negativa também Então começa a canalizar Tudo aquilo que sai sobre a sua boca E sempre pense positivo, beleza? Pensa que vai dar certo Fale coisas positivas, tá bom? Eu fui falar ali, ó Que ia fazer uma trollagem Uma brincadeira com vocês Dizendo que o meu peixe de jacaré ia comer a malagosta No fim das contas acabou comendo realmente, véi Doideira, sério Não dá nem pra acreditar numa coisa dessa Mas enfim Eu também não sei o que vocês acham sobre isso Eu vou querer saber muito a opinião de todo mundo Aí embaixo nos campos de comentários Tenho certeza que muita gente vai ficar chateado Eu também não quero que vocês fiquem com raiva do meu peixe de jacaré A gente vive a natureza aqui dentro do estúdio, galera E tipo, acontece É a cadeia alimentar, entendeu? Eu sei que ele podia ter comido vários outros peixes que tinha ali Eu não sei porque ele foi diretamente na lagosta azul Eu não sei Às vezes ela pode ter atacado ele Ele se defendeu Sei lá Às vezes eu até tô falando demais Às vezes nem foi ele que comeu Eu não sei Ela desapareceu ali de alguma forma Eu não sei o que aconteceu Foi de noite E eu só encontrei os restos dela ali jogados no chão O que eu tenho pra guardar de lembrança agora é isso E eu também não sei o que vocês pensam a respeito De talvez a gente comprar uma outra lagosta Quem sabe? Se acham bacana Se acham chato Por já ter tido a Blue, né? E infelizmente ela se foi Então esse vídeo aqui foi realmente assim Um papo aberto de coração Pra gente trocar aquela ideia maneira Saber tudo o que vocês pensam a respeito E eu me abri E a gente chegar a uma conclusão juntos De hoje em diante Beleza, pessoal? Desejo um bom fim de semana pra todo mundo aí Só a próxima semana comece aí Com energias positivas E só fale aquilo que vai ser bom pra sua vida, tá bom? Um beijo gigante do Virão que ama você A gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Alguma parada maluca Não esquece de deixar o like aí embaixo Que ajuda pra caramba E pela Blue, beleza? Tamo junto Um abraço E até amanhã Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto